Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre série, limites, cartões Itaú. É, chegou a vez do Itaú aqui no nosso canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido para que eu falasse também dos cartões Itaú, então chegou a vez dos cartões Itaú Card. É, a vez agora é do Itaú. Nós vamos falar sobre os cartões da bandeira Visa e Mastercard e também do segmento varejo, no caso Uniclass e também Personalité. Então vamos começar com os cartões do Itaú Card nível varejo. O Itaú trabalha com centenas de cartões desse segmento, supermercado, lojas, tudo que você imaginar tem de cartões Itaú Card. Então acontece que as pessoas pedem pela internet não sendo correntista do banco, então no caso você pode solicitar um cartão Ipiranga pela internet, você pode solicitar um cartão 2.0 puro e um cartão Gold você também pode solicitar pela internet não sendo correntista, tá certo? Gente, os cartões Itaú Card você pode solicitar no site Itaú Cartões, sendo os mais procurados TudoAzul, Latampes, PontoFrio, Magazine Luiza, né? São os que o pessoal mais pede aí, no caso o Clique também, que é um novo cartão do Itaú Card, que você pode solicitar também ali, né? E os cartões 2.0, Gold, Platão, né? Tudo pelo site do Itaú Card, né? Quem é correntista, não correntista, pode solicitar também, né? E já no Uniclass você pode solicitar os cartões nível Gold, Platão, Black e Infinity, sendo do segmento Uniclass. Você tem que ser correntista do banco, no caso na categoria Uniclass, para solicitar esses cartões. E o Personalité, você sendo correntista, Personalité, teria os cartões aí para você nível Platão, né? Que seria o Visa e Master Platão, Mastercard Black, Visa Infinity, né? Ou o Visa Infinity Personalité Latampes, tá? Que são os cartões disponíveis para vocês aí, através, sendo cliente Itaú Personalité. Limites, é, limites dos cartões aí, não são tão generosos quanto parece, né? Muitas pessoas pedem o cartão Clique, vem com R$300,00 de limite. R$300,00 de limite, dá para comprar aí o que, hein, Danilo? Danilo está me gravando aqui agora, está indo até falar chega, né? Pois é, muitos cartões aí vêm com R$300,00 de limite, não é muita coisa, né? Para o Clique, mas temos muitos casos aqui de sucesso também, onde você solicita o cartão pela primeira vez, aparece aí limites de R$1.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, para os cartões Itaú Card não correntista, né? Temos muitos casos aqui para contar, muitos casos de pessoas aqui no canal com limites altíssimos, hein? Limites altíssimos, né? É muito alto, na verdade, os limites para um cartão do Ponto Frio, do cartão aí do Magazine Luiza, dos cartões Ipiranga, né? Então, quando um inscrito me manda a fatura, Leandro, olha o meu limite, aumentou, tal, foi baseado ao seu relacionamento, ao seu comportamento de pagamento. Isso acontece quando você tem um bom relacionamento com o Itaú, os seus limites tendem a subir, né? Eu estava recentemente tomando um café aqui com um dos inscritos do canal, né? Onde saímos do café, de repente, ele recebe um SMS, o limite dele já era alto, R$30.000, o Itaú mandou mensagem que dentro de cinco dias o limite dele estaria sendo alterado, né? Para R$45.000, ele ficou super feliz porque o Itaú mandou a mensagem, é um SMS do nada para ele, né? E você vê, o relacionamento dele é muito bom e ele realmente usa e compra e paga os cartões em dia, né? A fatura em dia, rigorosamente em dia e com isso faz com que os limites alterem, né? Temos várias pessoas também no canal, né? Que são clientes correntes do banco, que tem limites bons e também tem limites baixos, né? Então, vai depender muito do seu relacionamento, do seu comportamento, se você já pagou em atraso, se você teve histórico negativo aí de mercado, que o Itaú utiliza o score interno, tá? O Itaú faz consultas, como todos os outros bancos, instituições financeiras fazem, que é consultar os birôs para negativação. Então, consulta se você está negativado ou não, né? Agora, o score de mercado que eles usam não é o score, por exemplo, do Serasa, Boa Vista, que vai dar o veredito final se vai aprovar ou não você, tá? É o relacionamento que você tem com o banco, o histórico de comportamento de bom ou mal pagador, que será decisivo aí para aprovar você ou não nos cartões ou limites maiores, tá? Temos casos aqui no canal de pessoas que têm aí 2, 3 anos, né? E não conseguem limites no Itaú, porque o histórico dele não é legal. E temos pessoas que têm um histórico muito bom, que o score vem aumentando a cada dia interno com o banco e o limite vem aumentando também, tá? Então, para você solicitar maiores limites no banco, geralmente no Itaú, não é através de comprovação de renda, e sim relacionamento, pagamentos em dia, né? Utilização do cartão com frequência, é dessa forma que o Itaú enxerga você. Lógico, você sendo correntista, quer alterar sua renda, quer comprovar que sua renda é X, você vai levar lá o seu imposto de renda, seu extrato, seu contra-cheque, o gerente, né? Pedindo maiores limites. Em alguns casos, em alguns casos, muito remotos, podemos dizer assim, extrato de movimentação. Neste momento, eu vejo que é impossível conseguir aumento de limite através de movimentação. Porque vários casos aqui no canal já tentaram, foram todos negados, tá? Inclusive eu, tentei por movimentação, não fui aceito, tá? Então, tem que comprovar imposto de renda. Mas, dependendo da agência, não tem cliente, não tem cliente segmentado, não tem emissão de cartões nessa praça, pode acontecer de eles aceitarem extrato, sim. Então, tudo depende da localização, da região onde você está. Em alguns casos, pode acontecer, tá? Aqui em São Paulo, quase que é impossível, tá? Não que seja impossível, mas é quase impossível, tá? De conseguir um limitinho maior através de movimentação. Agora, os cartões que são bons pra limite, são esses aqui. Cartões Black Infinity, são cartões do Itaú Flex. Limite mínimo, 40 mil reais. Ou seja, você já sai de cara com um limite mínimo de 40 mil para o cartão Black Infinity, né? Sendo ele do Latam Pass, sendo ele do Itaú Card, Mastercard Black, Visa Infinity. Exceto os cartões da Credicard Black, que ele não tem limite Flex, tá? O limite dele é fixo. Então, pode começar com 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil? Pode, no Credicard Black. Já os cartões Flex, não tem esse limite fixo, tá? O limite mínimo dele é 40 mil reais, tá certo? E qual é o melhor cartão pra mim, Leandro? Depende da sua renda. Depende de quanto que você pode pagar de anuidade, quanto que você pode gastar por mês, quanto que você movimenta financeiramente os cartões, tá? Cartões de crédito do Itaú é bom? São bons, né? Não são os melhores de mercado, mas são bons. Os cartões, lógico, Private do Itaú, seriam os melhores, né? Mas pra chegar a essa categoria, são milhões, viu? Pra ter um cartão aí, Private do Itaú, com acesso ilimitado à sala VIP, ao programa Londequi, né? E aos programas sempre presentes do Itaú também, né? Mas os cartões, categoria Varejo, Uniclass, PSLT, são bons, sim. Você pega um cartão aí, Itaú, no caso Ipiranga, Platinum, ótimo cartão. Pega um cartão Platinum do Ayrton Senna, show de bola. Pega um cartão Platinum 2.0, bom demais da conta, né? Então tem vários cartões do Itaú que são bons. O Clique, por exemplo, é um cartão que se você gastar 100 reais por mês, fica livre da anuidade. Ou, se você quiser participar do sempre presente, paga uma pequena anuidade no cartão Platinum Clique, né? E aí você vai ter pontos no programa sempre presente. Então tem cartão pra todos os gostos, de carro, de mercado, de loja, tem de tudo, né? O Itaú é um banco que emite muitos cartões de diversos tipos. Então você pode escolher qualquer um que vai se encaixar ao seu perfil aí, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Clei Ragazzoni, um grande abraço. Ismael Oliveira, um grande abraço. Amon, meu amigo, membro, inscrito do canal, um grande abraço. Nivaldo Cavalcante, um grande abraço. Danilo Z, um grande abraço. Erlene Pinheiro, um grande abraço pra você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.